Olá meu povo, estou aqui mais uma vez Fábio Madibu na área para apresentar para vocês mais uma ótima qualidade Aquela vez foi o que? O piqui, o piqui gigante, agora é o sanduíche Venha conferir comigo, estou aqui na praça da feira do Parque Ateneu Onde fica o restaurante Tempeiro da Marlene, o ginásio de esporte, o pastel do nosso amigo Gil Na avenida aqui do Parque Ateneu mesmo, você que está em casa, entediado, não estou afim de fazer amor Não quer ir para a panela, não quer ir fazer janta, fazer coisa Vem, pega a família, pega as crianças, pega a sogra e vem aqui no trailer do Toninho Aqui na praça da feira Um ótimo, tem que ter, ah não quero comer sanduíche Mas tem uma pizza excelente Pizza de maior qualidade Tem pizza grande, média, pequena Suco, creme Vem aqui conferir, traz sua família Olha que coisa maravilhosa Coisa boa Um ótimo atendimento, uma ótima especialidade, qualidade Aqui no Parque Ateneu Ah, eu não quero sair, não vai sair Então vem Está pertinho da sua casa O trailer do Toninho Melhor sanduíche que tem, para quem entendeu Nós estamos na avenida aqui do lado do esporte Do ginásio do esporte Tem o pastel do nosso amigo Gil que fica do lado aqui Né Domingo faz a feira aqui Que fica o restaurante Tempero da Marlene Né Então está perto de você Você não precisa ir para o lugar Ah, mas eu quero ir lá para o setor oeste Eu quero ir lá para o setor universitário Né Para alguma sofrência Não precisa Aqui no Parque Ateneu Tem as melhores qualidades Só vale Tem que conferir Só falta você vir conferir Não tem coisa boa Vem dar mais uma chasa Vem, vem gostar É uma pizza excelente Um suco maravilhoso Um sanduíche Então Um ótimo sabor Aguardo vocês No trailer do Toninho Estou te esperando aqui Um grande abraço E vai dar o like No Fábio Madbo As qualidades do Parque Ateneu E região Obrigado